Visão da boca, passa visão de ponta a ponta, pô, tropa do enguiça, pô, bota a cara, fica sem bigode, cuda uma tropa do 2L, troca de troca, cuda uma renda, tá na pista, pô, tá bom. 2L do enguiça, a tropa tá forte, o trabalho é dobrado, seus fica tá pronto, toma uma de assalto, quer fuder no pelo, só chama o caio. 2L do enguiça, a tropa tá forte, o trabalho é dobrado, seus fica tá pronto, toma uma de assalto, quer fuder no pelo, só chama o caio. 2L do enguiça, a tropa da la costa, vai volta de ré, em Bic-N-S, ficou no Miguel, tomou 30 na cara, porque zé mané, 2L do enguiça, a tropa tá forte, com a melhor gestão, só fuso por bato, novinho, no óleo, pronto pra massacra, cara de alemão. É o esbite, pô, o de enguiça na onda, dá pra boca, o pente de 30 já desce, brincando, acho que a tropa tá rica, coletando a monta, passando no vício, só vi pro marreto, o menor é relíquia, sempre na função, trepado com essa vida, bolado de bloco, e tira tua vida, a tropa tá lazer, fumando só satinho, vai escutar de montão, do famoso até trovão, salve dedo, parceiro relíquia, quando tá na bola, derruba avião, aqui no enguiça, só menor bolado, sempre revoltado, querendo matar, salve nego pet, agora tá privado, mas daqui uns dias, lily vai cantar, salve mano white, sabia relíquia, pitbull de raça, tá no coração, menor é bolado, no tiro é pesado, só chamar de mestre, quando é trocação, 2L denguiça, a tropa tá forte, o trabalho é dobrado, seus filhos tá ponta, tomando de ação, quer que é fudendo pelo, só chama o caio, 2L denguiça, saindo do banco, só não tá voando, pega o meiotão, os coxas se perdem nas curvas, indo e desce, caiu, dando tiro, parece canhão, os mena sagas, tá bolado com a vida, não tem desenrolo, vai cair no chão, sem mexer com o caio, 2L denguiça, vai dormir pra sempre dentro de um caixão, é o spitbull, denguiça, na onda da brabo, com pente de 30, já desce bucana, as catropa tá rica, coleciona nota, passando no vício, salve pro marreto, menor é relíquia, sempre na função, trepadoca essa vida, bolado de bloco, tira tua vida, tropa tá lazer, fuma no seu satião, vai escutar de montão, do famoso acatrovão, salve dele, parceiro relíquia, quando tá na bola, dele o pavião, é que no enguiça, sou o menor bolado, sempre revoltado, querendo matar, salve, nego pet, agora tá privado, mas daqui uns dias ele vai cantar, tá brabo, pô, não tem jeito, esquece, pô, um beijo no simoge, cara, pra podenguiça, pô, eita, salve, mano, deixa ele dar um monstro, salve pro mano fragiola, tá ligado, só criando barulho.